Aquele movimento eu descobri, eu sabia que era ela. Quem? Mas quem era a outra? Eva Marie talvez? Ela é exibida demais para usar a mama. Agora uma coisa é certa, aquela que eu derrotei no final era a Alexa Bliss. E ela... Eu vejo o que você está tentando fazer, então pare. Daniel. A Becky está tentando convencê-lo que ela merece mais uma chance pelo meu... Para garantir que não vamos ter interferência de lá, luteador, ou seja, quem for, pela primeira vez na história do SmackDown ao vivo, o título feminino será defendido na jaula de aço. Show-デ boi. Jovem Man.